Música Fala galeria do mal, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo e hoje tá um tempo chuvoso aqui Tá, tá feio o negócio, então se vocês ouvirem alguns barulhos Primeiro que é a chuva, segundo que é o ventilador Porque ao mesmo tempo que tá chuva tá calor, então Ah, ventiladorzinho pra dar uma amenizada aqui E é isso aí, é... dá uma ligada na chuva aí, ó Você viu, né? O bagulho tá feio E eu ia gravar o vídeo já e começou a mexer tudo, aí fodeu tudo E aí atrapalhou Mas o lado bom é que eu consegui colar o Sunny de volta Então nem parece que ele tava quebrado Ainda tá faltando terminar alguma coisinha ali Mas eu tô com tanta preguiça de terminar e minha cola acabou E eu tô falando demais, vamos logo responder a pergunta Matheus Assunção, você acha que se o Doflamingo chegar a tretar com o Kaido Doflamingo consegue vencer? É difícil te dizer isso, porque assim Doflamingo e Kaido talvez consigam ele dar uma luta equilibrada Agora, o Kaido tem um exército de bestas, né? Mas aí que... bestas, ó, bestas, sei lá, enfim É aí que... complicaria, né? Mas o cara tem um exército de usuário com o Zoan Eu chamei de besta, mas é usuário com o Zoan Ah, tá falando que o nome dele é de sem bestas É por causa das bestas? Não, não É porque besta é dos animais lá, enfim É... aí ficaria difícil Mas eu acho que o Kaido consegue vencer sim Já o Doflamingo, não sei se apanharia tão fácil Mas apanharia Benedito Júnior Pra quanto você acha que vai a recompensa dos Mugiwaras Depois de eles derrotarem o Shichibukai, Tenubito, Doflamingo e Fujitora Mais os marinheiros que estão em Drezosa E você consegue ver a cara da Kainua receber a notícia da derrota do Doflamingo e Fujitora? É... meio complicado isso dizer pra quanto vai Eles estão agora com 33, 77, 16, eu não sei Mas eu acho que pelo menos o Trio Monstro vai passar de 100 mil A Niko Robin também acredito que vai passar de 100 mil Quem mais tá próxima? Agora colou essa porra É, o Frank também deve passar de 100 mil A Nami deve chegar próximo ali O SOP também Ainda mais... Porra, sei lá cara Eu não gosto de falar desse negócio de recompensa Porque eu não sei qual é o critério utilizado, tá ligado? Tudo bem, ah, é o perigo que ele oferece ao governo e tudo mais Mas tem que ver como vai ser Porque o Sanji tem a... o típico dele, né? Ele faz as coisas e não é reconhecido porque ele fica na espreita Então não mostra É por isso que a recompensa dele é relevantemente inferior à do Zoro Mas não sei dizer Agora a cara do Akainu Acho que ele ficaria puto, hein? Agora eu não sei se eles vão derrotar o Fujitora Porque o Fujitora parece bonzinho, cara Por aquilo que parece, ele parece bonzinho Será que ele não é infiltrado do Dragon? Talvez ele vai ajudar o Jorufi? Sei lá, só uma doideira que me veio na cabeça agora Arthur Soares Você acha que o LOL pode ganhar do Doflamingo? Olha, ganhar, ganhar... É difícil dizer Mas assim... Quando ele tava lutando com o Vergo Ele tomou um pau do Vergo E tava caído quase morrendo No momento que ele conseguiu recuperar o coração dele Ele derrotou o Vergo com um corte só Então o Vergo era o que o Doflamingo tinha, assim, de mais forte, né? Pelo menos eu acredito que seja Já que ele confiava o Vergo Então o Vergo teve treinamento Mas, lógico, o Doflamingo tem o seu exército lá E tem diamante e tudo mais Todo mundo forte Mas eu acho que o LOL consegue Ao menos dar uma canseira no Doflamingo Agora derrotar eu acho que não Renan Soares Ferreira Pensem na seguinte teoria O Raul Choco no Haki Pode ser mais forte e poderoso Do que já se mostrou Poderia o Haki do Rayleigh Ser o motivo de sua alcunha Tipo, quando ele vai lutar com as pessoas Ele libera sua aura E as pessoas se sentem em meio às trevas Sim, cara, eu acredito que sim Eu já até disse isso em vídeos passados Que eu acho que o Haki ele eleva Aquilo que você tem de mais gritante Por exemplo, a Hancock se acha bonita O Haki do rei dela faz ela Ser a mais bonita Perante os que estão presentes a ela ali, né? Ela usa o Haki pra fazer ela ser mais bonita Até o Nihil já falou sobre isso Tá na descrição o link dele do Haki do Rei Dá uma conferida lá No caso do Shanks mesmo Se você ver O Shanks tem o Haki tão foda Mas tão foda Que ele entrou no navio do Barba Branca Quebrando o navio com uma mão só Então, cara, é... Eu acho que o rei ele deve ser mais ou menos assim Então o Haki dele deve fazer Ele deixar as pessoas envoltas Em trevas A pessoa fica meio perdida E ele, uf, derrota a pessoa Igor Melo O que você acharia de uma Akuma no Mi de Vidro? E na sua opinião Ela seria de que tipo? É bem interessante essa pergunta Porque agora há pouco mesmo Hoje é segunda-feira Eu não sei se esse vídeo vai rolar hoje ainda No caso da chuva Tá tudo desligado Mas enfim Eu tava discutindo no grupo com o pessoal E levantaram essa questão O Gustavo Fernando pediu pra eu dar exemplos Aliás, o Gustavo já resolveu aquela pendência com o seu amigo? Já fizeram as pazes? Porque esse negócio de brigar com o amigo é foda Ainda mais quando é amigo de muito tempo Então se faz as pazes lá com o seu amigo E ó Vai tomar no cu Você pediu pra mandar um beijo pra você? Não vou mandar beijo pra homem Se fuder, rapaz Vamos lá Você pediu pra dar um exemplo Eu já vou responder a sua pergunta E a pergunta do Igor ao mesmo tempo O tipo logueia Logueia é que tipo? É o tipo que você consegue se transformar no elemento Por exemplo Eu comi a logueia do fogo A logueia do fogo tá aqui Eu comi ela Virei uma pessoa de fogo Então eu consigo me transformar em fogo Se as pessoas atiram em mim Vamos pôr balas normais Ignorando o Karoseki ou o Haki Se a pessoa atira em mim Eu dou um soco Atravessa Porque o meu corpo fica intocável Porque eu sou de fogo Eu sou um tipo logueia O tipo zoan Eu comi a zoan Então eu viro um animal Se eu comer a fruta do urso Na hora que eu comer Eu vou virar um urso Isso é um tipo zoan O tipo paramessia É todo qualquer outro tipo Que não é nenhum desses dois tipos Então por exemplo A do Maglan Que ele Masia não sei lá Como fala essa porra Que ele faz veneno Que ele volta de veneno Que é paramessia Por quê? Porque falaram que é paramessia E paramessia E porque não se encaixa nos outros dois Nem no logueia Nem no zoan E a Akuma no meio do vidro Seria paramessia Porque não A não ser que você se transforme em vidro Mas se o cara te der um vidro Vai quebrar então paramessia Karina C. Cruz Qual seria o nome da fruta do Kinemon Na sua opinião? Fruta da vestimenta? Fruta do armário? Ou fruta do guarda-roupa? É Se fosse o Sandy Que tivesse comido É Fruta da Enfim Enfim Mas eu acredito que seja Fruta da vestimenta Como ele consegue vestir o pessoal Fruta da vestimenta É uma coisa mais Requintada Por assim dizer Pedro Costa Até então todo mundo achava Que era uma lenda Que não existia Aí o Bug Pegou a Akuma no Mi E comeu na frente de todo mundo Para mostrar para o pessoal Quais eram os efeitos Porque ninguém sabia Qual era o efeito De uma Akuma no Mi Então até então Esse ponto me leva a ver Que ninguém do bando Tinha uma Akuma no Mi Muito menos o Roger Então desistam da teoria de Roger Eu acho que o Roger era foda Simplesmente por ele ser foda O Garp é foda E não tem Akuma no Mi E aí? Alino Gonçalves O que você acha da Akuma no Mi Do Marco? Você acha que tem um limite Para a sua regeneração? Eu gosto da Akuma no Mi Ele acha interessante Acho legal Agora Limite para regeneração Sim Tem que ter um limite Para regeneração Senão fica muito fácil Tipo assim O cara dá 500 tiros nele Em questão de 2 segundos O cara volta normal E mata outro cara Aí é meio apelona né Mas deve ter um limite Tipo assim Ah ele deve demorar Quanto maior o dano Que ele sofre Maior o tempo Que ele tem Para se recuperar Algo assim Yan Kazer Ou Yan Kazer Desculpa Eu não sei o pronunciar Você acha que o Raul Shoko Possa ser tão foda A nível de matar pessoas Se treiná-lo? Aí a gente já entra Numa questão Jedi Os Jedi eles eram treinados Para controlar as portas E eu devo confessar Que é um poder Que eu acho muito legal Na loja que eu trabalhava Tinha uma porta de vidro grande Então toda vez que a gente tinha Que abrir A gente puxava a porta E fechava a porta E eu sempre ficava me imaginando Chegar na frente da porta E fazer assim A porta abre A porta fecha Seria legal Mas Acho que sim Depende da disposição da pessoa Por exemplo O Barba Negra É uma pessoa Que se tivesse um Haki do Rei Fudido Poderia matar pessoas Com seu Haki do Rei O Shanks mesmo Você viu que as pessoas desmaiam Ele conseguiu Destruir o navio Só com o Haki Então Se o navio Que é de madeira Na madeira É um pouco mais existente Que os humanos Falando Enfim Eu acho que sim Se bem treinado Se a pessoa tiver Essa disposição Pro mal A pessoa consegue matar Os outros com Haki Ou Haki Porque Ai nossa Eu sou foda Vou corrigir ele Ai ele falou Logia Ai ele falou Haki Toma no seu cu Rapaz Não tem mais o que fazer Da vida não Vai transar O pau no cu Elder Costa Que efeito Teria uma espada Feita em Kairosec Nos usuários Code de Logia E o gajo Feito de diamante Já há umas 500 Acho que desde que começou O canal fazem essa pergunta Eu peço pra me explicar O porquê dessa pergunta E não explico Mas só a espada De Kairosec Por si só Cortaria o usuário De Logia E gajo De diamante Não faço a mínima ideia Do que seja isso E pra que serve isso Mas eu sei que diamante É indestrutível Então Acho que deixaria A espada mais forte Não sei Não sei Mas a minha Ah sei lá Isso aí Acho que corta o cara E mata o maluco E já é Anibal Tenor e Turek Como você acha Que está a Nojiko Acham que seus atributos Cresceram? É A considerar Que a Nojiko É uma moça Do campo Moças Do campo Trabalham bastante Normalmente Tem um corpo Bem desenhado E bem Tonificado Sim Eu acredito Que ela Esteja Com os atributos Bem Digamos Avantajados Mas eu não sei Se ela Está no nível Da Nami Se comparar Que ela é mais velha Acredito que ela Esteja mais ou menos Ali parecido com a Nami Tipo a Robin Sabe que a Robin Tem um corpo Bem tonificado Bem desenhado Mas é Sim Acredito que ela Tenha com os atributos Bem Avantajados Eric Darus Se um tritão Comesse uma Akuma No Mi Supondo que ele Perdesse o controle Dentro da água Ele continuará vivo Pois ele respira Embaixo d'água Então ele seria Um peso morto Vivo Então Tritão não pode Respirar embaixo D'água Tem o Van Derck Tem um Van Derck Lá 16 E Eu tinha esquecido dele Mas ele não pode Me respirar Então acho que Independente da raça Tipo de pessoa Comer a Akuma no Mi Não pode Porque tem o Chopper Também Outra coisa que falaram Do Chopper Que não é humano Que se cai Perde os poderes Mas como ele consegue Respirar embaixo D'água Aconteceu algum caso Do Van Derck Entrar em contato Direto com a água E perder a consciência E morrer Porque assim O ser humano Perde a consciência E morre Não Ele morre afogado Porque o cara Não respira embaixo D'água Então perderia a consciência E ficaria inconsciente Mas ele não morreria afogado Porque ele tem as guerras Guerras Sei lá E consegue respirar Embaixo d'água Então seria um peso Morto Vivo Rodrigo Crispim E se o Frank Começa a Gomu Gomu no Mi Acha Que ele seria Totalmente de borracha E depois do timeskip As partes novas dele Absorveriam a Gomu no Mi Ou apenas seria um metal É... Acho que absorveria Viu Acho que absorveria Se você for analisar O... É... Fugiu o nome Absalom Ele consegue Ele conseguiria colocar As armas aqui E deixar as armas invisíveis Então o poder Ele conseguia fazer O poder absorver A arma lá absorveu o poder Então acho que o Frank Seria totalmente de borracha E as partes novas também Puxariam a de borracha É... Metal borracha Seria estranho Quilherme Silva O que aconteceria se um humano Comesse o fruto do Chopper? Ele se tornaria um Bill Gates da vida Acho que... Já foi dito isso na SPS Não sei onde foi falado Que se um humano come A Kumanumi do humano Ele fica mais inteligente Eduardo Ginsberg Se você pudesse viver em um universo De fantasia Seja anime Filme, jogo, livro Ou série Em qual você viveria E por quê? Cara Eu acho que eu viveria Em um universo Em que eu tivesse o poder De me teletransportar E poder de voar Independente de qual for Acho que Dragon Ball Dá pra fazer isso, né? Mas ele teria que ser um saiyajin Ele teria que ficar salvando o mundo A cada 30 episódios de 5 minutos Quer dizer A cada 5 minutos Que duram 30 episódios Ou Coisa do tipo Enfim Acho que é isso O universo do Dragon Ball Acho bem legal Sempre gostei Acho que Não vejo outro lugar Assim Que eu me imagino Nem o One Piece O One Piece é legal Mas eu me imaginar No universo de One Piece Já Eu acho que eu morreria Muito rápido Porque eu tenho a cabeça Meio quente também Então eu iria pro tapa E mesmo se eu fosse mais fraco Acabaria morrendo Então acho que o Dragon Ball Ainda dava pra evoluir Entendeu? Lançar uns Kamehameha Marutos da vida Dá pra fazer alguma coisa legal Geisiel Martins O que diabos o Dragon Estava fazendo Logo e tal Quando salvou O Roof do Smoker Rapaz Ele foi ver o filho dele Entrar pro novo mundo É a transição Do bagulho ali Entendeu? O moleque deixar de ser moleque E virar homem Então é o momento Que ele Chegaria Como posso dizer Um passo mais perto Do seu sonho E como pai Você quer ver seu filho Chegar adiante A transação Você vai perder esse momento Agora a questão É como ele chegou até lá Como ele ficou sabendo Que o Roof tava lá Será que ele tá Acompanhando as ações Do Roof Será que ele tem um Vigia Em cima Do Roof Não sei Pablo Cauê Ramos Macedo A recompensa do Sandy É baixa Pelo que ele já fez A recompensa do Sandy Sim É muito baixa Pelo que ele já fez Acho que ela deveria Estar mais ou menos Igualada com a do Zoro Agora O seu nome É maior do que A pergunta que você fez Puta que pariu Enfim É isso aí Acho que a recompensa dele Deveria ser maior Pelo menos uns 100 mil E é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se inscrevam no canal Vou deixar aqui na tela Eu não vou ficar apontando Tô com uma preguiça A perna tá doendo Tô cansado Tô